A nossa expectativa com relação à conferência é que ela possa realmente fazer essa revisão desses 10 anos do Sistema Único de Assistência, onde todas as propostas que foram deliberadas nas conferências anteriores possam ser revistas, aquelas que não foram implementadas, sejam orientadas e repactuadas para que sejam implementadas, e aquelas que já foram implementadas possam também ser revistas na sua capacidade de atender de fato aquelas necessidades que lá na época a gente apresentava. A nossa ação lá no Conselho é no sentido de estar sendo um espaço onde a sociedade civil, junto com o governo, viabilize a distância do controle social. É a importância desse controle para que essas propostas que sejam apresentadas nas conferências possam vir a ser encaminhadas.